Vamos fazer uma tintura hoje para tratar gordura no fígado, para desinflamar o fígado e também auxiliar no tratamento da diabetes. Olha para você ver a planta que nós vamos utilizar, essa daqui é o dente de leão, olha que planta bonita né? Meu nome é Roberto, sou terapeuta em plantas medicinais e estou aqui para mostrar para vocês o tratamento que eu vou fazer. Eu já tinha começado a fazer essa tintura e decidi mostrar para vocês como é que eu faço, tá certo? É muito simples, mas porém muito eficiente. O que você precisa se atentar? Primeiro lugar que você vai fazer, tem que estar limpo e esterilizado, tá certo? Limpo e esterilizado. A planta que você vai utilizar, tem que ser uma planta assim ó, de excelente qualidade. Não é aquele pó que você não consegue nem identificar. Aqui eu só tenho folhas de dente de leão, só folhas de dente de leão, o tarassaco, o ficinale. E essa planta aqui eu vou utilizar ela por quê? Porque ela é uma inibidora das enzimas digestivas, então ela vai estar auxiliando também na diabetes. Ela é uma planta que vai trabalhar, tratar o rim, por ser uma planta diurética e é uma planta anti-inflamatória e excelente para o fígado. Ela é anti-inflamatória para o fígado, ela vai desinflamar o fígado e vai auxiliar a eliminar a gordura no fígado, a esterilatose hepática. E também nós vamos estar tratando a diabetes também. Então essa é uma planta que eu quero utilizar. E junto com ela, depois eu vou fazer uma tintura de picão preto. E vamos então utilizar picão preto, que também é uma planta excelente para o fígado. É uma também que inibe enzimas digestivas e vamos usar dente de leão e picão preto para auxiliar no tratamento da diabetes e também para tratar o fígado. Então essa tintura vai ter dupla função. No mínimo, dois tratamentos nós vamos estar fazendo. Desinflamando o fígado, tratando gordura no fígado e auxiliando no tratamento da diabetes. Então o que nós vamos precisar? Vamos precisar de uma planta boa assim, de excelente qualidade, de um lugar limpo e esterilizado, de um vidro limpo e esterilizado, com o nome da planta e a data. Por que a data? Porque nós vamos deixar essa planta fazendo a extração durante 10 dias e depois nós vamos filtrar ela. Mas 10 dias ela vai ficar em um lugar escuro para fazer a extração dos princípios ativos. E o que vai ser utilizado para fazer a extração? O álcool de cereais 70, tá certo? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa planta aqui, esse dente de leão e vamos colocar nesse vidro aqui. E depois nós vamos cobrir o dente de leão, a planta, até passar mais ou menos 1 centímetro acima. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês. Aí está, né? A planta já está aqui. Eu acomodei ela bem certinho dentro do vidro. Olha lá para vocês verem. Agora eu vou colocar o álcool de cereais. Lá vai o álcool de cereais. Vamos pôr até cobrir as plantas. Para você ver como é que ficou. Lá está o álcool. Eu cobri a planta com o álcool. Tá certo? Agora o que vamos fazer? Nós vamos deixar essa planta aqui 10 dias, num lugar escuro. E depois de 10 dias nós filtramos essa planta e fazemos uma mistura. Meio a meio, a metade dente de leão e a metade picão preto. Então, para você entender. Essa planta aqui, ela vai ser um inibidor de enzimas digestivas. Ela vai inibir gorduras, né? Ela inibir gorduras. Por isso, é muito eficiente. Aí no tratamento de colesterol também. Trigicérides é muito eficiente. Mas nós queremos desinflamar o fígado e queremos eliminar gordura do fígado. Então, é o tratamento principal. Mas como ela é inibidora das enzimas digestivas, ela vai auxiliar também no tratamento da diabetes. A qual nós vamos fazer. E também vai auxiliar no tratamento dos rins, né? Porque ela é uma planta diurética e anti-inflamatória. Então, é uma beleza o dente de leão. Uma planta bastante segura. Muito eficiente. E tem muitos outros benefícios. E se você quiser saber mais informações sobre o dente de leão. É só ir lá no professor Daniel Forjais. Ele traz todas as informações. Mostrando as pesquisas científicas. É muito importante. Se você tem curiosidade e quer aprender mais, vai lá. Você vai aprender muito sobre o dente de leão. Se você quiser comprar o kit para você fazer essa tintura na tua casa. Vai ter um link aí na descrição. Para você comprar a planta. Ou para comprar o kit completo. E se você quiser que eu faça para você uma tintura. Entra em contato conosco. Entra aí no WhatsApp. E fala conosco. Tá certo? Espero que você tenha aprendido. Espero que você faça. Faz o teste para você ver. Eu fiz essa tintura aqui para a minha sogra. Faz pouco tempo. Para tratar colesterol. E triglicérides muito alto. Mas estava muito alto. E realmente. Com pouco tempo de tratamento. Ela foi fazer os exames novamente. Estava tudo normal. Sem usar nenhum medicamento. Tá certo? As plantas são poderosas demais. Tá certo? Se você quiser que a gente faça tintura. Ou quiser comprar plantas para você fazer na sua casa. Veja o link aí embaixo. Tá bom? Vai ter um link aí na descrição. Ou no primeiro comentário. Se você acha que essa informação é importante. Compartilha ela. Me ajuda a divulgar. O poder que as plantas medicinais têm. Tá certo? Pessoal. E em breve. Eu acredito que nós vamos estar conseguindo fazer vídeos melhores. Com maior qualidade. Deus vai abrir as portas. Nós vamos conseguir comprar equipamentos. E vamos poder divulgar o poder das plantas. E ajudar as pessoas a terem saúde de forma natural. Sem os efeitos colaterais. Tá certo? Deus te abençoe. Deus te guarde. E não se esqueça. Use plantas medicinais. Porque elas irão te surpreender. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. E não se esqueça. Obrigado.